Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, pouco mais de mil torcedores de São Januário e fizeram a nossa parte, representaram e muito bem os milhares de torcedores vascaínos espalhados pelo mundo afora. Conheceu o meu trabalho? Se inscreve aqui, você fica sempre muito bem informado de tudo o contexto do Vasco, essa reformulação que a gente tanto sonha. Então, ó, se inscreve, deixa o like, compartilha e vamos que vamos. Meus amigos, 1024 torcedores estiveram presentes para Vasco e Remo em São Januário, mais de uma partida bizonha do pior elenco montado por uma diretoria no nosso Vasco da Gama. Jogadores como Andrei foram hostilizados por torcedores durante a partida, ele que estava na área VIP de São Januário. Ele, castanho muito vaiado e ficou mais engraçado, foi que Gabriel Peck teve um canto muito bacana para o Peck. Ei, Peck, vai fazer o Enem? E a torcida vascaína protestando e muito. E não poderia faltar Jorge Salgado, que foi xingado em São Januário. A torcida fez a parte dela, representando os milhares de torcedores espalhados pelo Brasil afora, que é o sentimento de revolta de todo o torcedor vascaíno. O Salgado, o Pássaro, vocês montaram o pior elenco da história vascaína. E mais uma decepção em São Januário. O Remo prestes a cair para a Série C. E esse elenco pífio sequer conseguiu vencer o Remo. Nós podemos algumas coisas destacar, que eu não posso deixar de falar. Como que o Galaza ficou fora desse time. O Neném mais uma vez dando sangue, dando raça. E o resto, meus amigos, pode mandar isso tudo sumir. Poucos vão sobrar no Vasco da Gama. É o que a torcida espera. Tanto bem que a insatisfação era gigantesca com o Castanho. A todo momento, muita e muita vaia. E tenho certeza, torcedor vascaíno, que você, na sua casa, ficou muito feliz com essa torcida que estava lá representando. Que o time do Vasco foi xingado, foi vaiado, foi muito criticado. E a torcida representou, e muito bem. E após a partida, Jeron Cano preferiu não dar entrevista. Como a maioria desses jogadores que estão aí no Vasco, que não representa em nada a história vascaína. Se inscreveu aquele like? É isso aí, meus amigos. Eu vou continuar aqui com o trabalho sério do nosso Vasco, levando informação pra você. Informações com credibilidade sempre, todo dia do nosso Vasco. Estamos aqui, antenados em tudo que acontece nesse Vasco, que nos deixa triste, nos deixa sateado. Saindo novidade, vocês ficarão sempre informados aqui no nosso canal. Vamos que vamos!